Não vê se é para a gata, não é? Ainda não abrimos a melancia para saber se por dentro é um pepino, que é a teoria de Nuno Marco. O município de Alpiarça enviou-nos aqui melancia e melão, muito obrigado. Título deste episódio, menino. Título deste episódio. Olha ou olha as situações. Eu não sei se que andrei a parte disto. Antes de mais, eu tenho que agradecer, eu contei, desabafei na primeira edição de hoje o drama da minha gata ter feito xixi na minha cama nova e do medo que eu tenho que agora ela vá lá fazer sempre, porque o cheiro fica lá, mas agradeço os sábios conselhos de vários ouvintes nossos, entre eles Marisa Pinto, que diz que há um spray nas lojas animais que não só anula o cheiro que está entranhado, como faz com que os gatos não voltem lá ao sítio. O inventor disto merecia uma estátua, um prémio Nobel, prémio Nobel para este homem. A Mónica Isabel Duarte Viegas diz, lamento o conselho tardio, mas existem uns protetores impermeáveis para o colchão que evitam que os descuídos felinos sejam tão drásticos. Agora, vinagre, bicarbonato de sódio e muita paciência. Pois é. E para evitar novas prendas, protetores de colchões impermeáveis. Sim, bicarbonato de sódio é muito bom para tirar nóduas. É? É. Ela diz que é dona de três felinos manhosos, por isso ela sabe do que se passa e eu irei já hoje dedicar o meu dia à combinação explosiva de vinagre com bicarbonato. O meu receio é que a cama fica a cheirar a vinagre, mas também entre vinagre e urina. Talvez a escolha tenha que ser vinagre, não é? Acabais disso. Em Grimsby, na Inglaterra, durante um jogo importante para a equipa Grimsby Town, uma pessoa foi atacada por um tubarão, em Inglaterra, num estádio. O quê? Isso foi só para conquistar a vossa atenção e interesse, porque as notícias hoje estão fraquíssimas. Quando eu desenvolver a notícia, vocês vão perceber que será a única maneira de conquistar a vossa interesse com isto, sinceramente. O tubarão foi atrás de alguém, um estádio? Antes disso, e só para confundir as pessoas ainda mais, este ataque de um tubarão levou à prisão de um tipo, que vai a tribunal por agressão, sendo que o tipo não era o tubarão. O tipo em questão é um adepto de Grimsby Town e o que ele fez foi realmente mandar um tubarão contra uma pessoa. Um tubarão insuflável. Ele bateu várias vezes com um tubarão insuflável num funcionário do estádio. Eu avisei que isto é uma percaria. Isto é fraquinho, isto é fraquinho, isto não é nada, isto não é nada, nada, mas é o que há. Bom, existe um brinquedo maroto para adultos chamado Coelho Imparável. Eu penso que com esta informação vocês já ganharam alguma coisa hoje, não é? De conhecimento. O Coelho Imparável, e eu vou explicar isto com decência e descrição, porque estão famílias inteiras a ouvir. Isto é um apetreixo de capacidades vibratórias que, ao invés do formato tradicional dos apetrechos de capacidades vibratórias, tem um formato que se assemelha à cabeça de um simpático coelho. Tem como que duas orelhas, não é? Mas é tudo muito anatómico. E há muita gente que aprecia o tipo de massagem que o Coelho Imparável proporciona. E uma dessas senhoras é a protagonista desta história, que é uma senhora de... De? Santinho. Na Inglaterra. Isto é o que se faz à tarde, quando se dorme. Não é uma sede. Ela, com alguma ousadia, com alguma sede de aventura, decidiu usar o Coelho Imparável fora das paredes do quarto. Mais concretamente, ao volante do seu Mini Cooper. O grande problema é que este tipo de equipamento de diversão adulta ainda não vem com kit de mãos livres. O que toca à condição muito complicada. Quão complicada? Vou dizer-vos só que o que aconteceu a seguir envolveu uma carrinha de distribuição de peixe. É? Que não ficou em muito bom estado. Assim como o desgraçado do Mini Cooper. A carrinha estava parada e a senhora, devido ao Coelho Imparável, não conseguiu, de facto, parar o seu carro. Daí o nome imparável, também. Ah, ok, ok, ok. A carrinha de distribuição de peixe tinha uma câmara na traseira que filmou o acontecimento e, apesar dessas imagens não terem chegado ainda ao YouTube, a descrição do vídeo feita na notícia é bastante vívida e diz que a senhora, após o embate, saiu do carro ajeitando as calças e ainda com o Coelho Imparável na mão. Ninguém se magoou, os danos foram só materiais. E talvez haja alguns danos também na autoestima da senhora e na alma. E o Coelho? O Coelho está bem? O Coelho está ótimo. Pronto, eu preocupo-me muito com animais. Funciona. Eu compreendo que quando uma pessoa se sente impelida a usar o Coelho Imparável, não há barreiras. Mas convém haver. Em carros não é boa ideia. E esta é a grande lição com a que eu termino esta edição do Homem que Mordeu o Cão. Se conduzir, não use o Coelho Imparável. Ou pelo menos encosta à merda. É isso. Mas eu gosto de imaginar que há várias pessoas neste momento a arrumar no porta-luvas o seu Coelho Imparável. Coelho Imparável foi o nome português que eu arranjei, porque na verdade eu não sei bem traduzir. Mas o título original, achei que era o melhor. Era Rampant Rabbit. Rampant Rabbit, ok. Rampant é mais distribuição. É. De repente o Rampant faz contra um caminhão. Eu também. Ficamos sem café. Não te esqueças de comprar mais. Queres que eu vá a uma boutique na Espresso? Deixa, eu vou.